Neste Dia das Crianças, um mundo de aventuras se abrirá para os pequenos e as pequenas. A linha Estrela Baby foi feita pensando nas fofurinhas de até 3 anos, trazendo estímulos para que aprendam brincando, a coordenação, o raciocínio, o desenvolvimento sensorial e muito mais. Novidades da Estrela, para deixar tudo mais divertido. Dia das Crianças Estrela, um mundo para você brincar e brilhar. A linha Estrela, um mundo para você brincar e brilhar.